Hoje vou falar de São Boaventura. Vou convidá-los para visitar uma antiga cidade dos Estados Pontifícios, localizada no alto de uma colina chamada Civita de Bagnorégio, local este que está sendo ocorrido pelo tempo através da erosão persistente. Fica distante 124 quilômetros de Roma. Aqui nasceu Giovanni de Fidança em 1221 e que viria a se tornar Frei Boaventura de Fidança. Se tornou cardeal e um grande teólogo e filósofo franciscano. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ela até o fim. Extraído do início do seu livro mais conhecido, O Itinerário da Mente para Deus, ele nos convida para uma reflexão. Que não venha a crer que basta a leitura sem a unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Vamos conhecer um pouco da sua vida? Giovanni de Fidança, próximo dos 10 anos, teve uma enfermidade grave e mesmo tendo como pai um médico famoso e conceituado na região, que tentou salvá-lo de todas as maneiras, mas tudo foi em vão. Então a mãe, confiando no poder infalível da oração, recorreu a São Francisco de Assis e rogou-lhe, entre lágrimas, que instituísse a saúde ao filho. E qual não foi sua alegria ao ver que a criança, pouco antes entre a vida e a morte, ficou totalmente curada? São Francisco de Assis, recém-canonizado pelo Papa Gregório IX, parecia sorrir-lhes da eternidade. O sofrimento que batera às portas daquela casa deu início a um relacionamento intenso entre o fundador, já no céu, e o futuro discípulo. De fato, aquele menino João haveria de ser um dos mais eminentes membros da Ordem dos Frades Menores. Esta cura foi como um sinal profético e, como desde pequeno, João convivia com os franciscanos de sua cidade, no futuro viria a ser um grande reformador dos franciscanos. Com 18 anos foi estudar em Paris, onde manteve contato com os franciscanos que ali estudavam, o que o fez com 20 anos optar por entrar na Ordem dos Frades Menores. Passados dois anos, passou a vestir o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da Ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Galgando todos os degraus da vida acadêmica, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor ocupando a cadeira de teologia. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou. São Boaventura tornou-se amigo e companheiro de Santo Tomás de Aquino, outro grande intelectual da Igreja Católica, que também recebeu o título de doutor da Igreja. Esta amizade rendeu bons frutos para a Igreja e para os dois santos, pois deles nasceram grandes obras literárias e espirituais, que definiram os rumos da Igreja pelos séculos vindouros. São Boaventura enxergava a Ordem dos Franciscanos como uma miniatura da Igreja, porque ambas se originaram de homens humildes e simples. Os nobres intelectuais somente mais tarde é que se juntaram à Ordem. No início do século XII, a Igreja havia condenado os movimentos de religiosos mendicantes como hereges, até que o Papa Inocêncio III os incluiu no corpo eclesial sob a dependência direta do papato. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as Ordem mendicantes. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou o Superior-Geral dos Franciscanos, função que ele exerceu durante 18 anos. O exercício desta função foi tão inspirado que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da Ordem franciscana. Ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes antigas e novas dentro da Ordem, dando a ela um novo impulso. Com esta importante incumbência, se viu obrigada a deixar o ensino e fazer viagem por toda a Europa. Em 1260, embora não o tenha conhecido, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da Ordem, que já contava na época com 20 mil frades, ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Em 1271, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, o mais longo da história, que elegeu seu amigo Gregório X. Este papa, dois anos depois, o consagrou bispo de Albano e Cardeal. São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades da fé. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o concílio de Lyon, que buscava a unidade entre a igreja latina e a igreja grega. São Boaventura teve papel decisivo no concílio de Lyon no ano de 1274. Ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular, que a essa altura ainda viviam em atrito. Este foi um dos grandes legados de São Boaventura para a igreja. Estando ainda na cidade de Lyon, em 15 de julho de 1274, com 57 anos, ele veio a falecer. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo papa, que eu estimava bastante. São Boaventura foi canonizado no ano de 1482, quando recebeu o título de doutor da igreja por causa de suas obras. Em 1588, o papa Sisto V o incluiu entre os doutores da igreja, que na época eram seis, junto com São Tomás de Aquino. Boaventura, com o título de doutor seráfico, por seus escritos cheios de fé e amor ao Senhor. Em suas orações, São Boaventura repetia Santo Mestre, ensinai-me a sabedoria, e que eu faça dela a minha amiga, assim como iluminai-me nas minhas escolhas, naquilo que devo fazer, para que vivendo neste mundo, eu encontre o Senhor. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Se você gosta dos assuntos que nós abordamos nesses vídeos, curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescermos em nossa fé, através de um conhecimento maior da nossa igreja. Fiquem com Deus e no meu ótimo dia. Fiquem com Deus e no meu ótimo dia. Obrigado.